Olá pessoal, o meu nome é Ruth Benchimol, eu trabalho na Embrapa Amazônia Oriental com a área de fitossanidade, que nada mais é uma medicina de plantas, como cuidar da saúde das plantas. E o objetivo maior da fitossanidade é proteger essas plantas de fungos, bactérias, insetos, plantas daninhas ou qualquer outro agente que possa interferir na produção das plantas no campo. E para vocês terem uma noção da importância do tema fitossanidade, a Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu o ano de 2020 como o Ano Internacional da Sanidade Vegetal. E com que objetivo? Justamente de disseminar esse conceito de fitossanidade para o público em geral, para a sociedade e para os tomadores de decisão, mostrando o papel que tem a fitossanidade na segurança alimentar e na proteção do ambiente e da biodiversidade. A grande importância de ter plantas sadias no campo, que é onde entra a fitossanidade, é justamente você conseguir uma grande produção de alimentos numa mesma área. Então, numa mesma unidade de área, você vai aumentando a produtividade usando as tecnologias, usando o manejo das pragas e das doenças, para evitar a abertura de novas áreas, para evitar o desmatamento. E o que fazer diante da ameaça à produção de alimentos? Em nível global, nós enfrentamos um grande problema, que é a disseminação desses agentes, que são os vírus, os fungos, os insetos, as bactérias, de uma área onde eles ocorrem para uma área onde eles não ocorrem. E isso se dá de que forma? Se dá através do trânsito de material vegetal contaminado. Então, a fitossanidade entra fornecendo subsídios para a legislação das importações e exportações desse material vegetal, e também, até em nível local mesmo, de uma propriedade para outra vizinha, a regulação do trânsito de material vegetal. A pesquisa agropecuária vem atuando no Pará, no que tange a fitossanidade, com as pesquisas que a Embrapa Amazônia Oriental desenvolve, com grãos, por exemplo, o calpi, a soja, com fruteiras como o açaí, o bacuri, o cupuaçu, e como espécies florestais, como a suma almeira, o taxi, o paricá, dentre outras. Então, nessas culturas, a gente vai nos plantios e estuda os problemas que estão acontecendo e desenvolve pesquisas para resolver esses problemas, para controlar o ataque de insetos, de doenças causadas por fungos, por vírus, bactérias, de um modo geral. Legenda Adriana Zanotto